O que é melhor, fazer coaching ou terapia? Caraca, tô confuso. Fala líder, seja bem-vindo. Eu quero compartilhar com você e eu vou fazer mais vídeos sobre isso se você quiser. Se você quiser que eu fale mais entre coaching, as diferenças de coaching e terapia, entra agora nos comentários do vídeo e coloca lá hashtag coaching ou hashtag terapia, um dos dois, que eu vou começar a falar mais da diferença entre os dois. Há uns vídeos pra trás eu postei que eu tô indo pra sala de aula novamente, eu tô como um beginner, eu tô recomeçando e vou fazer o curso de psicologia e as pessoas começaram a perguntar, Júlio, mas você vai deixar de ser coach? Não, eu não vou deixar de ser coach, até porque o coaching é a junção de muitas pesquisas da psicologia. E se você tá no Instagram assistindo esse vídeo agora, corre pro YouTube pra terminar de assistir ele, beleza? Beleza? E como a psicologia tem muitas pesquisas e o coaching foi uma junção disso tudo e transformada numa metodologia, num passo a passo, pra que as pessoas pudessem entrar em ação com mais facilidade, a psicologia vem como um complemento. E como eu sou um... eu tenho um ardor por estudar e pelo comportamento humano e pelos resultados que o ser humano pode gerar, eu resolvi então fazer o curso de psicologia, eu vou ter uma jornada aí de alguns anos, onde eu vou compartilhar por aqui tudo aquilo que eu aprender na psicologia, eu quero compartilhar com você nessa jornada. E eu quero começar alguns vídeos de sábado com sacadas de coaching, do coach pro coach, ou sacadas pra você que quer saber mais sobre isso. E eu quero compartilhar no vídeo de hoje exatamente isso aqui, ó, perguntas que um líder coach deve fazer. Então vamos lá, que tipo de pergunta um líder coach deve fazer? Eu quero começar fazendo três coisas, fazendo três tipos de perguntas. Por que que isso que você fez não dá certo? Que tipo de resposta isso gera? Por que... Quando você chega pro colaborador, alguém da equipe, fala assim, Por que que isso aí que você fez nunca dá certo, cara? É brincadeira. Por que que não deu certo? Por que que você não conseguiu fazer? Que tipo de resposta essa pergunta gera? Com certeza ela gera uma série de justificativas. Ela gera uma série de problemas. Quando você pergunta, o que que você tem que fazer? Você acaba caindo em umas respostas um tanto óbvias pra cabeça da pessoa, só que às vezes o óbvio, a pessoa não responde por medo de estar errado. Esses dias eu tava vendo um vídeo aqui do Murilo Ganha e ele falou assim, Qual que é a diferença entre a baiana e o tatu? E o pessoal esperando que ele fosse fazer uma piada, falou assim, Simples, a baiana é uma pessoa e o tatu é um animal. E as pessoas ficaram meio sem graça ali. Ele falou, porque isso é muito óbvio e as pessoas têm medo de responder o óbvio. Então quando você pergunta o que você tem que fazer então pra mudar isso aí, as pessoas vão querer respostas mirabolantes pra poder te responder, onde o que você precisa é de respostas simples. Então esteja atento quando você pergunta o que você tem que fazer daqui pra frente. E a outra pergunta que eu quero fazer é, como você tem que fazer isso? E aí é onde dá um tilt na cabeça das pessoas e aí você como um líder de 360 e que quer saber mais sobre coaching, você precisa desenvolver a habilidade de como extrair o como as pessoas devem realizar as coisas que você está perguntando. Então eu estava falando aqui, esses três tipos de perguntas, elas arremetem a três tempos, momentos temporais. Quando eu pergunto o porquê isso não dá certo, você está lidando com coisas do passado com foco no problema. Quando eu pergunto o que tem que ser feito, o foco está no presente, com possíveis soluções se a pessoa não ficar relutando. Redundância versus óbvio e aí ela consegue mudar de nível, que é o como onde você vai pro foco na solução e foco no futuro. E aí tem um detalhe, sempre que você fizer uma pergunta como coach, até mesmo como coach, e a resposta vem muito rápido, não se dê por satisfeito porque essa pergunta já está respondida na cabeça do colaborador ou de alguém da sua equipe, ou até mesmo se você é coach e está me ouvindo, isso já está respondido na cabeça do seu coach há muito tempo. Então cuidado, todas as vezes que você se der por satisfeito muito rápido com alguma resposta, com alguma solução de alguma coisa, isso aqui é uma dica de coach agora, hein? Todas as vezes que você pensar assim, eu preciso resolver esse problema e a resposta vier rapidamente, você fala, cara, é isso, brilhante, troca, cuidado, porque o teu cérebro está preguiçoso, ele não está buscando as melhores ideias, chances são que o seu cérebro está preguiçoso. Essa semana eu conversava com um cliente aqui da empresa, da Acordar, um empresário fantástico que passou por uma série de situações, passou por cima de crise, de problemas, etc, e superou tudo isso e ele tem uma resposta muito rápida para os colaboradores, quando o colaborador chega assim, ó, eu tive uma ideia que dá para fazer tal coisa assim, 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 ele falou, pensa, eu quero, pensa, essa é a melhor ideia, mas pensa, pensa aí, depois você me fala mais uma vez. E é incrível como as pessoas, ele conseguiu desenvolver que as pessoas exercitem o seu cérebro realmente e tragam mais opções, mais possibilidades. Quero fazer um parêntese aqui, que alguns estudos mostram que pessoas que têm Alzheimer, elas começam a jogar xadrez e elas começam a estabilizar o quadro. Se você não sabe, o Alzheimer é uma doença degenerativa e ela traz muito problema, enfim, até neuro e neuromuscular depois, né? E a pessoa atrofia e vai para cima de uma cama. As pessoas que jogam xadrez, elas exercitam o cérebro. Então, a sacada que eu quero deixar para você é a seguinte, sacada do coach é, use as perguntas certas para que você possa realmente alavancar a sua equipe. Perguntar diante de um problema, por que que isso não deu certo? Fica redundante, fica óbvio, dá reclamação. O que que tem que ser feito? As pessoas vão querer buscar respostas mirabolantes e aí você precisa do óbvio. E depois você vai transformar em como você vai implementar essa ideia. E aí cabe a você, líder 360, continuar isso. O que que isso tem a ver com psicologia? Tudo. Se o ser humano tivesse, no mínimo, um conhecimento sobre a ciência da matemática e a ciência da psicologia, ele transformaria todas as situações ao seu redor. Se você quiser que eu continue com as sacadas do coach para você, líder 360, coloca aqui embaixo, hashtag sacadas, que eu vou continuar também. E se você quiser saber, eu falei no começo do vídeo, quiser saber sobre a sugestões, a diferença entre coaching e psicologia, coaching e terapia, coloque as tags aqui, coaching, hashtag coach, hashtag terapia. E eu vou falar mais sobre isso. Eu sou um beginner, eu estou começando do zero, um curso super novo, mas a minha missão é cuidar de pessoas. E eu estou junto com você, tamo junto. Um abraço e até mais. Ah, está me esquecendo, caraca. Curte o vídeo, se inscreve no canal, recomenda esse canal para outras pessoas e me ajuda a impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Até mais. Ah, amanhã. Puta, quanto ar, né, Júlio? Que saco. Amanhã, comportamentos que Jesus nos deixou de exemplo, que podemos usar no dia de hoje para sermos ainda melhores como líderes 360. Tchau!